Te pedi pra voltar Mas você não entendeu E deixou nos olhos meus Sentimentos de saudade Nada mais É, estou aqui na solidão Não tenho mais Teu coração já não importa mais Então pra que viver? Eu já não quero mais sofrer Assim eu vou morrer Pedindo o seu amor Pedindo o seu carinho Dessa solidão Vai ter que me deixar Eu já não quero mais sofrer Assim eu vou morrer Pedindo o seu amor Pedindo o seu carinho Dessa solidão Vai ter que me deixar Caminhar sozinho É, estou aqui na solidão Não tenho mais Eu já não quero mais sofrer Assim eu vou morrer Pedindo o seu amor Pedindo o seu carinho Dessa solidão Dessa solidão Vai ter que me deixar Eu já não quero mais sofrer Assim eu vou morrer Pedindo o seu amor Pedindo o seu carinho Dessa solidão Dessa solidão Vai ter que me deixar Eu já não quero mais sofrer Assim eu vou morrer P venues Eu já não quero mais sofrer Além do seu carinho Cadê o seu carinho Dessa solidão